Música Música Ok Mas você é foda Eu sei que você é Mas se você for e não parecer Não resolve também Então não basta só ser, tem que parecer ser Tem gente que não é Mas parece que é Música 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 Então mostra, desperta desejo nessa galera Pega uma foto aqui ó Tá vendo essa foto aqui? Essa pessoa aqui, essa mesma aqui ó Aí você mostra uma foto que você fez o posicionamento de imagem dela Música 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 Não estraguem o que vocês estão fazendo Às vezes você tá aqui ó Tá pertinho de alcançar o seu objetivo Talvez pra você não pareça Mas você tá aqui pertinho Você vai tomar uma decisão errada Você vai tomar uma decisão errada e te volta pra estar com a zero Música 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 Ele sai muito renovado de congresso E o TTD em especial Ele tá trazendo muito além da fotografia né Tem a questão da venda, do marketing E é muito importante o fotógrafo ele aprender muito além de fazer foto E o evento ele percebeu essa falha no mercado E resolveu trazer esse tipo de assunto que é importantíssimo pro nosso meio Música Então aqui eu trago apenas uma reflexão pra você entender que você utilizou das suas palavras Pra vender o seu trabalho de maneira muito incrível você encher o peito pra falar o quão bom você é Só que a tua imagem acabou de sabotar a tua mensagem se ela de fato não estiver alinhada com a sua mensagem Música Música Cara eu não tenho palavras, foi maravilhoso, foi incrível Música Personalidade é o que resolve o rolê Música Muita gente me tirou essa dúvida durante o evento todo Porque eu falei sobre isso na minha palestra E eu percebi que tem muita gente com essa dúvida Então a dúvida da galera só me mostra que o caminho certo é o que eu tô seguindo Que é trazer um trampo com personalidade pro mercado, tá ligado? Música Então a palavra que mais define o TTD pra mim é conexão TTD foi sensacional esse ano, mais uma vez sensacional Eu tô saindo melhor do que eu entrei Música Foi incrível, foi tudo Música 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 Música